Isto é um vietnamita, eu sou o Bruno, sou o cameraman do Alexandre e do Miguel. Vamos agora ver como é o comportamento deles no quarto de ambos. O que estão? Alexandre, sou o Alexandre, e o Miguel? Sou o Arminio. Miguel, o nome do meu nome, como é que se chama? O nome artístico é isso? Não, vamos poder essa merda. É isso. Nós temos uma notícia para vos dar. Não há uma notícia, mas sim um comunicado. Uma notificação. O comunicado é dizer que não vai fazer mais nenhum vídeo. O meu, nada. Ai, galei-vos com uma pica de leite. Desculpa. Posso falar? Vamos. Ora bem, tenho aqui o meu mail. Não sei se é deste lado, ou se é deste, que eu não sei como é que vou aparecer. Na descrição, vá, onde diz... Pode estar na minha barriga, filho da puta. Onde tem o link para meter-nos high fives e o caralho que vos foi. Tenho lá na descrição, tenho o meu mail. Vocês, o que têm a fazer, é fácil. Nada. Só ver. É, chegar lá a adicioná-lo. E porque ele tem uma conta no AdultFundFinder. E conseguem encontrá-lo no perfil dele, através do mail. Pronto. O que eu quero que vocês façam é, mandam-me mails para este mail. Não sei, depois que é para colaborar o caralho. Não, não poderem a merda. Olha, o mail é uma coisa, não é para si. E pronto. Má mais-me um mail a dizer... Te amas. A sujurir te amas. Para próximos vídeos que vocês querem que a gente faça. A vez já que não fazem os vídeos pornográficos, porque a minha mãe, a minha mãe não, assim, não gosta dele do filho sujeito a essa exposição, não estão-lhe a perceber. E embora eu tenha feito um papel gay, mas pessoal, nada é isso. Não é amor. Maluco. E é isto que eu tenho para vos dizer. Já agora, alguém, se me quiser, tem uma berruga no pé. Até posso mostrá-la. Não, não, não. Queríamos agradecer também, desde já, o apoio que nos tem dado. Oh pá, é um apoio do caralho. Acredito. É um apoio... Eu tenho a dizer... É um apoio filha da puta, digo-te já. É um apoio filha da puta. Eu tenho uma coisa a dizer. Não é ti, é eles. Pá, vocês tocaram para aqui no coração. Se calhar até me arrancaram no caralho. Mas sei que me tocaram... Tocaram no coração. Queria agradecer... Coração. Queria agradecer o apoio que nos tem dado. Pá, só vos digo uma coisa. Este senhor aqui é o rei, porque foi ele que iniciou o projeto. Por isso, quando acabar, devem ser ele. Mas não é o nome do caralho, estão-lhe a perceber. Ah, é bruxo. Não, porque ele é meu colega desde o Infantário. Exatamente, nós conhecemos o Infantário. Não há maneiras de isso acontecer. Ele era o vilão, eu era o minher. Olha, muito obrigado. Obrigado. Tá bom, beijinho. Um beijinho. Um beijinho à puta que te pariu, mas é um beijo à tua mãe. Ah, é um beijinho. Ah, é um beijinho.